Sétima etapa Vai que ele tá tomando lima aqui Olha lá, olha lá o líder Olha lá o líder Aqui é a dupla Linha dupla na vara Líder, Líder Líder Navara Líder Navara, Marlin Azul Pescador Alex Malafaia Avante, 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 avante 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 aqui Parou, parou, parou Marlin Azul Tá aqui, ó Marlin Azul Marlin Azul Tagueado Marlin Azul Tagueado Marlin Azul Marlin Azul Bico Já filmei, a tag de novo Tá aí, ó Vale Azul Tive uma foto da câmera da frente aqui Vem cá Vale Azul Marlin Azul Noatte Marlin Azul Marlin Azul